E aí, galera, tudo certo? Espero que sim. Deixa eu ver se tá gravando. Tá sim. Vamos aqui para mais um vídeo e é da Honda. Eu tava... porque eu tô pesquisando a moto da Honda, eu tô pesquisando a CB Twitch, né? E quando eu fui olhar, tinha novos grafismos da CB650, velho. Aí eu... cara, eu posso fazer um vídeo, porque, tipo, isso eu percebi que foi sábado. Sábado eu percebi que tinha trocado os grafismos, ou adicionado, pelo menos. Mas não, mudaram, porque eu não tô lembrado dessas cores, tá? Enfim, aí eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo pro meu canal, que não é de nada, tá ligado? Então, vamos lá. Pro meu grafismo da CB650FS laranja, que eu achei muito lindo. Ô negocinho lindo, velho. A preta também tá muito massa, se liga. Ó. Caraca, velho. Muito linda, velho. A vermelha, né, padrão, também tá linda, velho. Aí eu não sei se esse modelo é o modelo 2019 já. Eu não sei muito bem dizer isso, mas que o grafismo mudou, mudou. Agora, esse laranja já tá muito lindo, velho. Agora, uma única crítica que essa moto tem, claro, ainda dizem ser mais fraca do que a Hornet, né? É esse painel, velho. Que painel, nossa, é engraça. Botava aqui um analógico, tá ligado? E aqui, sei lá, velho. Ficava bem mais bonito. Os caras têm uma motona linda dessa. Estraga no painel, né? Ó lá os detalhezinhos. Laranja, velho. Tá muito linda essa moto. Mas também não foi só a CB500F que mudou. Vou deixar aqui a preta pra vocês verem de novo. A vermelha. Eu preferi... Rapaz, eu compraria a preta ou a laranja, velho. Talvez a preta, porque a preta é muito legal. Tipo, dark de zona. E a vermelha, porque vermelha é padrão. Tem que ter, né? Mas não foi só ela que mudou. A 650F também mudou. Ficou laranja. E... A ver... E a... Cadê? Hum, legal. E a vermelha. A vermelha é padrão, né, velho? E eu ficaria com a laranja... Se fosse comprar a F, ficaria com a laranja. É muito linda, velho. Nossa. O painel é o mesmo, né? A moto é a mesma coisa. Só bota a carenagem ali e já tá massa. Deixa eu ver aqui. Vamos dar um zoomzinho. Tá, aqui. Olha. É muito linda. E é dois, né? São dois. É muito lindo, velho. Esse, assim... Motosão. Tá linda demais. Tá linda demais. Ninguém tem dúvida disso. E aí, velho. O que vocês acharam? Acharam linda? Né? Tá mais ou menos? Ah, preferi a Honet. E aí? Então... Fala aí o que vocês acharam da moto. Tá pro preço 34.900. Sem o frete incluso. Não incluso, né? Então, isso aqui vai para... Uns 36.000 ou um pouquinho mais. Tá? À vista. Levando em consideração as outras motos que é basicamente a mesma coisa. Eu não sei moto grande, mas a da Tatooist aumenta só uns mil reais. Mas a da Tatooist é frete incluso. Então, tô tranquilo. Valeu, galera. Se gostaram, tapinha não gostei. Olha, zoada. Tapinha não gostei. E... É isso. Se inscreva se gostei pra dar uma força, porque eu quero comprar essa motinha aqui. Ah, e pra comprar ela eu vou precisar de uma ajudinha de vocês, hein? Aqui, ó. Frete incluso. Valeu, galera. Valeu, falou e fui.